Em 1982, a já então banda consagrada Judas Priest impactaria a música e pavimentaria o heavy metal da década de 80 com o seu aclamado disco Scream for Vengeance, após diversos lançamentos anteriores para tentar consolidar o seu som. Entre eles o belíssimo disco British Steel, até mesmo um álbum experimental, como foi o caso do último lançamento, Point of Entry. O Judas Priest dessa vez consolidou de vez sua estética, som e performances ao vivo, com um disco repleto de hits e riffs de guitarras marcantes. Confira agora em mais um vídeo do canal Flog Rock, como foi o antes, durante e depois do lançamento de Scream for Vengeance, na opinião de muitos, incluindo a minha, o melhor álbum de estúdio do Judas Priest. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e esse vídeo é uma continuação da saga onde estamos contando a história do Judas Priest. Então, recomendo pelo menos assistir os dois vídeos anteriores a esse, onde falei do disco British Steel e também do Point of Entry. Vale lembrar também que já contamos a origem da banda e os primeiros discos em vídeos anteriores, e também compilamos tudo isso em um só vídeo de mais de uma hora de duração. Caso queira assistir tudo de uma vez, então fica aí a indicação. Aproveitando também peço a sua humilde inscrição, não custa nada, e isso vai ajudar muito o canal a crescer e assim continuar a espalhar a santa palavra do Rock. Estamos com a meta de 40 mil inscritos nesses 10 anos de canal, e sua ajuda será bem-vinda. É de graça e assim também você não perderá os próximos vídeos. Bom, agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique tranquilos e... vamos nessa. No final da turnê do álbum Point of Entry, a banda estava com a mesma formação que gravou o álbum, com Rob Hofford nos vocais, KK Donnie e Clint Apton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. O disco teve início às gravações no início de 1982. A banda teve foco total com esse novo álbum, pois apesar de estar consolidado no cenário do heavy metal, a banda ainda não tinha conseguindo estourar a bolha no cenário musical dos Estados Unidos. E conforme eu já falei em outras biografias, se a banda consegue sucesso comercial nos Estados Unidos, é quase garantido que essa banda consiga sucesso no restante dos países, principalmente na América Latina, Ásia e Europa. O objetivo estava claro, fazer um disco impactante e que superasse o tão famoso British Steel, que apesar de ter mudado o patamar da banda, faltou cravar de vez a bandeira do Judas em solo americano. Para isso, mantiveram o mesmo produtor dos últimos dois discos, o veterano Tom Allen, que também tinha as mesmas ambições da própria banda. E assim as gravações foram feitas na ilha de Ibiza, na Espanha. E na boa, não há melhor lugar para se inspirar com essa ilha paradisíaca. O título, Scream for Vengeance, reflete o tema geral de resistência e revolta presente no álbum. A escolha do título sugere uma expressão intensa de desafio e busca por justiça. O álbum, lançado em 1982, foi uma resposta à crescente popularidade do heavy metal na época. E o Judas Priest estava firmando seu lugar com uma das principais bandas do gênero. É importante notar que muitas vezes o significado específico de um título de álbum pode ser interpretado e subjetivo. E os membros da banda podem ter escolhido o nome com base em uma variedade de influências e intenções artísticas. No caso de Screaming for Vengeance, parece ser uma declaração impactante que se alinha com o estilo assertivo e energético do Judas Priest. Já sobre a capa, o álbum Scream for Vengeance é bastante icônica e apresenta o mascote do Judas Priest conhecido como The Hellion. A capa foi criada pelo artista britânico Doug Johnson, que colaborou com a banda em várias ocasiões. A imagem mostra um pássaro mecânico meio águia e meio máquina com asas abertas e olhos brilhantes. O pássaro mecânico representa vigilância, um tema que é explorado na faixa de abertura do próprio álbum. O mascote The Hellion foi introduzido pela primeira vez no álbum anterior da banda, o British Steel. Ele se tornou uma figura reconhecível associada ao próprio Judas Priest e continuou a ser usada em vários álbuns subsequentes. A capa Scream for Vengeance é considerada uma das capas de álbuns mais emblemáticas do heavy metal, capturando visualmente a energia e intensidade da música do Judas Priest naquela época. Sobre o álbum IC, ele foi lançado em julho de 1982 e não teve singles de divulgação antes de seu lançamento. Então, dessa vez, vamos direto para as faixas do disco. Começando com uma das introduções mais icônicas do heavy metal, a The Hellion. The Hellion é uma introdução instrumental que serve como uma espécie de abertura para o álbum, caracterizada por riffs de guitarras poderosos em uma atmosfera intensa. Em sequência, bem grudada a faixa de introdução, praticamente impossível de escutar essas músicas sem ela, temos a Electric Eye. Essa é uma das faixas mais reconhecíveis do Judas Priest, com letras que abordam questões de vigilância e privacidade. riffs de guitarras distintos e vocais poderosos de Rob Halford tornam esta uma faixa clássica do heavy metal. A terceira faixa e praticamente segunda música, de fato, temos a Ride On The Wind. Essa é uma música rápida e intensa, destacando a velocidade e habilidade técnica dos músicos da banda. Dando sequência, temos a faixa Bloodstone, essa pouco lembrada no meio de tantos sucessos do disco, porém, não deixa de ser boa. Bloodstone é uma faixa mais pesada, com riffs contundentes e letras que incorporam elementos místicos. Já a quinta faixa, temos a música Take This Chance, que mais tarde foi lançada como single. Essa é uma música com um toque mais melódico, digamos assim, mostrando uma faceta mais acessível da banda, motivo qual foi lançada como single, para conseguir captar ouvintes mais sensíveis, digamos assim. Encerrando o lado A da bolacha, temos a música Pain And Pressuring. Essa é a minha menos predileta, digamos assim. Mas aí eu estou forçando muita barra para eleger uma música que não curti, pois esse álbum não tem música ruim a ponto de avançar o player. Pain And Pressuring é uma faixa mais lenta, com uma atmosfera mais sombria e introspectiva. Iniciando o lado B da bolacha com tudo, temos a própria faixa título, que virou hit da banda. Contrariando muitas gravadoras, a faixa título está no lado B, mas começa o disco com tudo. A música é poderosa e agressiva, com destaque para os vocais gritantes de Rob e Ralford. Assim, tornando essa bolachona tipo um... Tanto faz, você começar pelo lado A ou pelo lado B, você vai ser surpreendido. Talvez isso foi um dos aspectos que torna esse álbum magnífico. Na sequência, temos a música de maior sucesso do disco. Estou falando de You've Got Another Thing Coming, que passou a ser uma das músicas mais conhecidas do Judas Priest. Essa música apresentou um refrão cativante e uma fusão de elementos de hard rock e heavy metal. Anos mais tarde, ela apareceu no jogo Guitar Hero, sendo um dos principais destaques do game, responsável por divulgar o rock para a nova geração, incluindo esse que vos fala. Eu fui bastante influenciado por esse jogo. Na sequência, temos a música Fever, sendo a cota de música melódica do lado B. Fever é uma música com um Groover contagiante, adicionando variedade ao álbum. E encerrando o álbum, tem a música Davis Shield, que virou um dos grandes hits do álbum, muito boa por sinal. That Was Sheets é energética e intensa, mantendo a pegada do álbum até o final. E em 2001, o disco teve um relançamento remasterizado, e assim foi incluída uma faixa bônus, a música Prisoner of Your Eyes, que foi gravado durante as sessões do álbum Turbo, sendo uma bela faixa bônus, pois essa música é boa. Ainda falando de relançamento, também foi incluso nessa mesma versão de 2001, uma versão ao vivo da música Davis Shield. E é incrível como que essa música se tornou mais épica do que a sua versão de estúdio. Após o lançamento do álbum, em agosto, foi lançado o single da música You've Got Another Thing Coming, acompanhado de um videoclipe. A música alcançou as paradas de sucesso nos Estados Unidos e ajudou o álbum a atingir o top 20 de discos lançados naquela época. Outro single lançado depois do álbum e que também teve grandes êxitos foi a Take Teasy Chance. Esse, conforme já falado, é uma música um pouco mais leve, com riffs mais melódicos, então foi uma boa pedida para atrair um público novo para a banda e que não está acostumado com as distorções de guitarra. Como eu falei, preparado para ouvidos mais sensíveis. Após o lançamento do álbum, deu início a turnê intitulada de World Visions Tour, que focou a maioria das datas nos Estados Unidos, aproveitando o hype que os singles alcançaram na terra do Tio Sam. Os shows da banda passaram a incorporar mais ainda um estilo mais teatral, com cenário no palco, fumaças e a clássica entrada de moto do Rob Halford. As performances ao vivo estavam cada vez melhor. E vale uma curiosidade aqui. Durante a turnê e em alguns shows, o Judas Priest teve bandas de abertura, como Crocos, o Warrior Heap e o Iron Maiden, que estava vivenciando o começo de sua era de ouro com o disco The Number of the Beast. Imagine quem foi nesses shows. Presenciou ao vivo a turnê de dois grandes álbuns do Heavy Metal. Scream for Vengeance é amplamente considerado um clássico do Heavy Metal, e é acreditado por ajudar a consolidar a posição do Judas Priest com uma das bandas mais influentes do gênero. O álbum foi um sucesso comercial e crítico, contribuindo significamente para a popularização do Heavy Metal nos anos 80. Se formos citar um top 20 ou até mesmo um top 10 de melhores discos de metal, esse com certeza estará na lista. Mas isso é uma temática e papo para outro vídeo. Então é isso galera, espero que tenha gostado. E comente aqui embaixo qual sua música predileta desse disco, ou melhor, comente a palavra Judas, para ajudar no engajamento do vídeo e também para saber que você chegou até aqui. Novamente vou reforçar o pedido para você se inscrever no canal caso não é inscrito, e assim vai ajudar a gente a alcançar a meta de 40 mil inscritos, e também você não vai perder os próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou! Aplausos